Oi gente, tem época mais gostosa que época junina? Da que a gente come essas comidas típicas? Eu acho que não, não tem. Tem gente que vai falar assim, ah Natal também é muito bom. Páscoa, mas aí a gente come um dia só, né? A época da festa junina a gente come o mês todo. É o mês todo comendo coisa gostosa, indo nas quadrilhas, né? É mingau, é canjique, arroz doce, é caldo. Nós estamos fazendo várias receitinhas aqui no canal, tá bom? Então assistam, tá? Tem todas, todas as receitas de época de festa junina tem aqui no canal. E hoje nós vamos fazer mingau de milho verde. De uma forma simples, prática e econômica, tá bom? Você vai precisar de seis espigas de milho, tá? Aqui minha mãe, ó, lavou, tirou aqueles cabelinhos que vem do milho mesmo, que é normal. E aí ela pegou uma faquinha de serra e foi tirando o milho da espiga, né? Vai, mostra aí mãe como é que é. Milho cru, tá gente? Tem gente que vai perguntar se o milho é cozido, o milho é cru, tá bom? Só lava, tira os cabelinhos e usa uma faquinha de serra pra poder tirar o milho. Não tem erro. Tem gente que acha que isso aqui é a maior dificuldade. Fica perguntando, ah, Bruna, vou fazer com milho de latinha mesmo, porque assim dá muito trabalho, né? Não dá e fica com gostinho muito mais forte de milho. E é natural, né? Mas se você não quer ter trabalho, você pode fazer com o milho enlatado que dá certo também, tá bom? Ó, minha mãe, gente, gosta de fazer isso aqui. Pegar uma colherzinha depois que já tirou o milho e rapar, tá vendo? Que aí sai isso daqui, ó, que dá um gostinho mais forte ainda no seu bingão, tá bom? Viramos o milho dentro do liquidificador. O liquidificador da minha mãe, ele é aqueles grandão, minha mãe comprou um novo, ó que chique. Ele é, acho que é 4 litros, né mãe? 3 litros? Ele é bem grandão, ó. Então vai caber tudo. Se o liquidificador for menorzinho, o que que você faz? Bate de duas vezes, tá bom? O que que a gente vai colocar aqui no milho? Somente o leite, 1 litro de leite integral, tá bom? Coloca ali pra poder bater. Por que que esse mingau é econômico? Gente, eu não coloco leite condensado, não coloco leite de coco, mas você pode colocar. Fica bem gostoso com leite de coco também. Além do leite, você coloca um vidrinho de leite de coco, mas aí encarece, né? Então tem gente que também que coloca água, eu já não acho tão legal não. Tem gente que faz com metade de leite, metade de água. Dá certo, fica aquele mingau mais ralinho, né? Mas dá certo também, fica mais econômico ainda. Então depende se você tá fazendo pra família, se tem, quer fazer ele mais grossinho, ou se tá fazendo pra vender, quer economizar pra vender mais barato, tá bom? Então aqui a gente faz só com leite, sem leite de coco e sem água. Então agora a gente vai bater bem, tá bom? E depois coar. Ó, pra sair totalmente, gente, o que que minha mãe fala de dica pra vocês? Coloca um pouquinho de água, tá vendo? E aí você continua mexendo e apertando, que aí vai sair totalmente. Aí apertou bem, ó, soprou só o farelinho mesmo, o que que você faz? Aí você pode colocar em outra vasilha pra você poder coar o restante, tá bom? Pra você peneirar o restante. Gente, olha só, colocamos já no fogo aqui o fogo mais baixinho, tá bom? E olha como é que rendeu. Rende bastante, tá? Se você quer que rende um pouco mais, o que que você pode fazer? Bater com uma ou duas latinhas de milho enlatado também. Que aí fica mais barato e ajuda a render mais também. O meu milho tava mais clarinho, vocês viram? Não a espiga, não tava aquela espiga amarelinha. Por isso que o mingau vai ficar mais clarinho também. Quando o mingau fica mais amarelinho é porque o milho tava mais amarelo, né? Ali eu vou colocar uma caneca de açúcar, ó, tá vendo? E aí você pode colocar também, que vai dar certinho. Caso você queira acrescentar o leite condensado, aí você coloca só meia caneca de açúcar, tá? Porque senão vai ficar muito doce. Vai colocando e provando pra ver o seu gosto aí, qual que é, tá bom? Vamos colocar também uma colher de café cheia de sal e uma colher de sobremesa de canela. E aí assim, mingau de milho verde é igual canjiga e igual rosadoce, democrático, né? Tem gente que coloca queijo parmesão ralado, que eu acho que fica delicioso. Tem gente que coloca cravo, tem pessoas que colocam erva doce, né? Comenta aqui o que vocês colocam, o que não pode faltar no seu mingau de milho verde, tá bom? Aqui a gente vai fazer o básico. Não vou colocar canela, que meu irmão não gosta. E não vamos colocar leite condensado, nem leite de coco, que é pra não encarecer. E vocês verem que dá pra fazer o mingau de milho verde gastando bem pouquinho. Gente, essa caneca é do meu pai. Ela é do Galo, olha só, meu pai é atleticano. Qual que é o time de vocês? Comenta aqui, nós somos de Belo Horizonte, né? Capital aqui de Minas. E aqui os times são, a maior parte, né? O pessoal é cruzeiro e atlético. E aí meu pai é atleticano. E já eu não sou de assistir muito jogo não, sabe? Mas se vocês gostam, comenta aqui se você gosta e qual que é o seu time. Gente, minha mãe pegou ali no armário, ó, corante pra alimento, né? Corante alimentício. Mostra aqui, mãe. Aquele ali é o amarelo gema. Muito comum usar em confeitaria, padaria, pra várias receitinhas. E aí no mingau de milho verde, que não é verde, é amarelo, você pode colocar umas gotinhas pra ficar com uma cor um pouco mais puxadinha. Principalmente se você estiver fazendo pra vender, né? Que aí fica mais bonito ainda, chama mais atenção. Se você não gosta, gosta dessa cor mais natural mesmo, é só deixar assim. Coloca pouquinho, vai colocando, misturando, até ficar da cor que você gosta, tá bom? Minha mãe, gente, ela não gosta de colocar a canela em pó aqui no meio. Ela gosta de colocar só por cima. Ela acha que empelota. E aí, uma diquinha é você colocar um pauzinho de canela aqui no meio, pra ir já dando o gostinho, né? E aí depois você tira ele. Isso aqui vai ferver, tá? Vai engrossar muito mais que isso aqui. Vai ficar bem consistente, tá bom? Vai ficar um creme mesmo. Mais ou menos aí uns 10 minutos, mexendo sempre em fogo médio, tá bom? Cuidado pra não queimar, de preferência uma panela antiaderente, colher emborrachada, tá bom? Tudo isso aí facilita, porque isso aqui na verdade é um doce, né? Então, doce, toma cuidado com o fogo. Então, é isso. Vou deixar aqui pegar a consistência, pegar o ponto certinho, e volto pra mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha que lindo que tá ficando. Olha só, tá começando a engrossar. Mexe sempre, tá bom? Cuidado com o fogo. Olha só, minha mãe colocou aqui o quê? Umas 4, 5 gotinhas? Cuidado também com corante, viu? Se você colocar muito, vai ficar alaranjado. Vai perder a cor, vai ficar amarelinho, mas não. Então, toma cuidado. Gente, olha só. Para de mexer um pouquinho, mãe, fazendo favor. Espera começar a ferver, ó. Tá dando pra ver no vídeo? Tá, acho que tá. Tá vendo as bolinhas? Tá fervendo. Olha a consistência, já tá bem mais grossinho. Levanta aí, mãe. Se você gosta dele assim, ó, cremoso, né? Quando esfriar, vai endurecer mais, né? É porque aqui tá muito quente, tá fervendo, né? Mas quando esfria, endurece mais. Aí você já pode desligar. Se você quer o seu mingau na consistência pastosa, tipo de colher, pra comer com colher, né? Então, você vai fazer o quê? Colocar um pouquinho de maisena. Uma colher de... Mostra aqui, mãe, primeiro. Ó, uma colher de sobremesa de maisena, dissolvida num pouquinho de água, tá? Água fria. Coloca lá. E mistura. Aí abaixa o fogo e vai misturando rapidinho, porque agora vai engrossar rápido. Gente, ficou lindo demais da conta. Olha só, minha mãe comprou esses potinhos aqui, pra poder demonstrar pra vocês, né? Ele é um pouquinho mais caro. Ele é de acrílico. Espere esfriar um pouquinho, só um pouquinho também. E aí você já coloca no potinho e finaliza com a canela por cima. Aí você espera mais um pouquinho pra poder tampar. Porque senão você vai tampar e vai o calor, vai suar a tampinha. E aí vai ficar tudo molhado e não vai ficar tão bonito assim. Então, espera um pouquinho pra você poder tampar, tá bom? E aí é isso. Eu fiquei inspirada. Vou fazer lá no restaurante. Vou fazer uma quantidade bem maior. E aí eu mostro pra vocês. Vamos ver se os clientes vão aprovar, né? Se eles vão gostar. Ficou uma delícia. Pode fazer aí na sua casa, tá bom? Comenta aqui se você gosta do mingauzinho quente, ou se você é do time que gosta de mingau gelado. Você prefere como, mãe? Eu prefiro gelado. Pois é. Eu, se ele tiver assim, mais simplesinho, eu gosto dele quentinho. Acho que fica gostoso demais, sabe? Mas quando vai coco, vai outras coisas, eu acho que gelado também fica muito gostoso, né? Deixe sua opinião aqui nos comentários, tá bom? O bolo de hoje, gente, é super fácil. É de latinha. Rende muito. É um bolo econômico, tá bom? E você pode fazer aí nas suas festinhas aí de São João, que o pessoal vai gostar bastante. Milho é muito típico, né? Dessa época. Então, ó. Nós vamos colocar ele no liquidificador. Não precisa de batedeira, tá bom? Então, todo mundo consegue fazer. Seis ovos inteiros com gema e clara. E aí, eu vou colocar duas latinhas de milho, tá bom? Você escorre o milho, né? Escorre a conserva e coloca duas latinhas de milho. E aí, aqui, nós já deixamos separadinho, né? Pra poder facilitar. Mas eu vou falar pra você. Você vai usar a própria latinha pra você medir. Então, não precisa de balança, copo medidor, nada, tá bom? Então, depois que você virar o milho lá, você mede. Duas latinhas de leite. Aqui tem uma e ali no copo tem mais uma. Duas latinhas de açúcar, que tá ali no meu potinho. Que bonitinha essa vasilinha, gente. E uma lata de óleo, tá bom? Uma de óleo, duas de açúcar e duas de leite integral. Coloca lá no liquidificador e deixa bater bem. Mais ou menos dois minutos em velocidade mais baixa. Gente, depois de batido, olha só. A gente vai pra segunda etapa aqui do nosso bolo, tá? Da nossa broa de fubá. Que é o seguinte. Coloca essa mistura líquida que a gente fez em alguma bacia. E aí você vai acrescentar duas latinhas, a latinha do milho, né? Duas latinhas de fubá fino. Dois terços da latinha, ou seja, sem acabar de chegar em cima da latinha. De farinha de trigo, medido em colheres, pra ficar mais fácil pra vocês. São seis colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo, tá bom? Sem fermento. E duas latinhas de fubá. E aqui duas colheres de sopa de pó royal, né? Fermento químico pra bolo. Aí você vai colocar e vai mexer bem. Pode colocar, mãe. Vai ficar uma mistura um pouco mais líquida mesmo esse bolo. Parece que não tá na consistência de bolo. Porém, o fubá, ele engrossa, né? Então, fica mais ralo aqui. Mas depois o seu bolo vai assar e vai ficar na consistência perfeita. Então, pode fazer sem medo. Pode usar essas medidas que a gente tá cansado de fazer broa de fubá com milho aqui. Tá bom? Então, pode fazer certinho que não tem erro, tá? Vai ficar mais líquido mesmo, mas vai assar e vai chegar no ponto. Ó, o nosso tabuleiro aqui, gente, ele já tá untado, tá bom? Com manteiga. Minha mãe polvilhou um pouquinho de fubá pra ficar amarelinho. Você pode polvilhar farinha de trigo se você achar melhor também. Mas eu acho mais legal o fubá nessa condição aqui, tá bom? E o nosso forno também já tá ligado pré-aquecido a 200 graus. Vai ficar lá mais ou menos 40 minutos, tá bom? A 180, 200 graus, depende um pouquinho do seu forno. Como você já conhece o seu forno aí, né? Aí você que sabe. E aí sempre antes de tirar, faz o teste do palito, tá bom? Se sua forma for menor e mais alta, pode ser que fique um pouquinho mais de tempo e você tenha que abaixar o fogo. Aí essas coisas aí dependem, tá? Agora nós vamos colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado, que é opcional, né? Se você não gosta ou não tem o ingrediente, não vai fazer diferença. Seu bolo vai dar certo a mesma coisa. E o fermento. Aí vamos misturar e vamos virar aqui na nossa forma e vamos levar pro fogo. E aí eu volto daqui a pouquinho já com o bolo prontinho pra mostrar pra vocês. Esse bolo cresce um pouquinho, tá gente? Não tanto, mas ele cresce um pouco. Então o ideal é você deixar aí pelo menos dois dedinhos de tabuleiro, ó. Pra não acontecer de entornar nem nada, tá bom? Então espera um pouquinho aí que eu já volto com o resultado pra vocês. Gente, o bolo tá ali no forno, olha só. E eu anotei aqui no papelzinho, eu vou deixar a foto passando aqui na tela pra vocês. Enquanto eu mando os beijos. Tá bom? Esses beijos aqui são pras nossas seguidoras que foram essa semana lá no restaurante, gente. Um beijo grande pra vocês. Eu não estava lá. Minha mãe me contou, tirou bastante foto, mandou pra mim. Mandou o telefone de vocês, tá bom? Vou ligar pra vocês. Vamos ver se eu gravo um vídeo ligando pra todo mundo. Quero ver a expressão de vocês na hora que eu ligar pra vocês, tá bom? Então eu vou gravar um vídeo ligando. Mas já vou aproveitar e mandar um super beijo pra vocês. Que pena que eu não tava lá no restaurante. Eu não tô lá todos os dias, tá bom, gente? Mas na terça e na quarta. Pode ser que algum outro dia eu esteja também. Mas na terça e na quarta é mais garantia de você me encontrar, tá bom? Então, ó. A Eunice veio lá de São Luís do Maranhão. Super beijo pra você. Minha mãe tirou fotinha com você. Olha só. Achei lindo demais. Dona Catarina do bairro Mangabeiras aqui em BH não quis tirar foto. Dona Jurema e Dona Boêmia de BH também. Também foi lá no restaurante almoçar e conhecer. E Dona Donizete da cidade do Paraná em Curitiba. Super beijo pra vocês. Gente, obrigada pelo carinho, pela atenção, pela consideração, por ter tirado foto. Dá um super beijo no coração de vocês. Gente, prontinho. Até que, enfim, ficou exatamente 40 minutos aqui no meu forno. Meu forno não tá muito bom. O que a gente fez? Aumentou um pouquinho. Deixou em 240 graus. E aí depois, tinha passado mais ou menos meia hora. Eu peguei e abaixei, né? Pra ele não queimar por cima, mas pra ele acabar de assar. Então aí você vai vendo aí o seu forno, tá bom? Ó, ficou 40 minutinhos. E ele ficou perfeito. O cheirinho tá incrível. E agora eu vou partir um pedaço pra vocês verem como é que fica. Tá bom? Gente, olha que lindo que ficou. Olha aqui a altura desse bolo. Eu não sei se tá dando pra ver, não. Porque de cima, né, parece que tá torto, que não tá alto. Tá fofinho e enorme, tá bom? Bolão pra família toda. Pode fazer, tá? Olha, gente, a cor desse bolo, o cheirinho e o gosto, só se vocês fizerem pra vocês sentirem, né? Agora a cor e a textura, ó, aperta aí, mãe. Eu consigo mostrar pra vocês. Tá um cheirinho de milho aqui incrível, tá bom? A gente virou aqui pra ficar mais fácil pra partir, porque o bolo ainda tá quente, né? E eu tô mostrando pra vocês. Mas não precisa de virar, pode partir no tabuleiro mesmo, tá bom? E ir consumindo aí do jeito que você quiser na sua casa. Olha que bolo lindo, gente. Que cor mais linda. Eu amo bolo de fubá. Comenta aqui qual o seu bolo favorito. Olha só, gente, que lindo que ficou com broa dessa, hein? Olha só, com o cafezinho passado na hora, tem coisa melhor? Desconheço. Ó, nas barraquinhas a gente costuma ver um pedação grandão, né? Desse jeitinho aqui. Embalado no papel alumínio, geralmente, pelo menos aqui em BH, quando tem quadrilha, né, e vende broa, é assim que a gente vê. Tem pessoas que embalam na palha também, né? Fica super legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Gente, eu amo suco de milho. Sou suspeita pra falar. Vocês falam que eu gosto de todas as receitas, né? Realmente, eu gosto praticamente de tudo que a gente faz aqui. Agora, suco de milho, eu gosto muito, gente. Até aqueles de caixinha, eu gosto também. Agora, um suco de milho natural não tem nem comparação, né? Outra coisa. A gente tomava muito quando a gente ia fazer compra cedinho no Seaso, né? Lá tinha uma lanchonete que vendia suco de milho. A gente via o pessoal lavando, tirando o milho assim na hora. Sensacional. Muito bom. Tá? E é caro, viu, gente? Não é barato, não. Então aprende pra você fazer aí na sua casa, tá? Então, beleza. Ó, aqui minha mãe já deixou adiantado pra ser mais rapidinho o vídeo, né? Mas eu vou falar pra vocês como é que é o passo pra isso. Você vai comprar três espigas de milho. O processo começa lá na compra do seu milho. Como é que compra o milho, Bruna? Eu olho sempre a questão do milho estar mais clarinho. Pega ali aquela espiga, mãe. Mostra. Geralmente, o pessoal corta assim um pedacinho, ó. Pra você ver por dentro o milho, né? E eu acho isso super legal. Então eu pego um milho que esteja mais clarinho, mais macio e uma espiga gordinha. Eu não pego aquelas espigas que estão magrinhas, com a ponta fina. Eu pego sempre desse jeitinho aqui. E aí, na maioria das vezes, eu costumo acertar. Né, mãe? As dicas que a gente tem são essas. Se você conhece mais alguma dica de como escolher um bom milho, comenta aqui embaixo. Tá bom? Que quanto melhor o milho, mais gostoso o suco. Deixa todas as dicas que você sabe aqui no comentário. Essa daqui não tá nem lavada. A mãe tem que lavar, tá? Tem que tirar toda a casca dela aqui por fora, ó. Da espiga. E depois você lava direitinho. Ok. Pra ficar igual essa daqui. Então vamos lá. E aí, depois de tirar a palha, né? Lavar o milho, tirar todo o cabelinho. Você vai lá e tira o milho da espiga. Desse jeitinho que a mãe faz aqui, ó. Ou você pode apoiar o milho também, se você achar melhor, né? Numa tábua. E ir cortando rente ao sabor. Gente, feito isso, a gente vai colocar no liquidificador, tá bom? Então aqui tem três espigas de milho. E se você pesar, vai dar aproximadamente 350 gramas de milho, tá bom? 500 ml de leite integral e uma xícara de 240 ml de açúcar. Coloca tudo no liquidificador e bate bem batidinho. E aí a gente vai deixar agora cozinhar, tá bom? Mexendo sempre. No fogo, pode deixar no fogo médio pra baixo, tá? Se o fogão for fraquinho, pode aumentar o fogo. Tem problema não. Porque aí cozinha um pouquinho mais rápido. Mas você vai mexendo sempre, tá bom? E mesmo depois que começou a engrossar, você continua mexendo mais uns 5 minutinhos. Pra poder cozinhar bem. É assim que a gente faz, gente. Se você tem uma outra maneira de fazer, comenta aqui embaixo, tá bom? Mas é assim que a gente aprendeu a fazer. Ó, vai apertando bem, amassando, pra sair todo o líquido, né? E ficar só essa polpinha mesmo, só essa massa aqui que a gente não vai utilizar. E você pode utilizar pra fazer uma outra receita também. Minha mãe falou o quê? O que você comprou, mãe, esse dia? Garrafa de milho? De suco de milho? Uma garrafa de suco de um litro. Garrafa de suco de milho de um litro. Eu tava com muita vontade. Foi lá e comprou. 20 reais, gente. Tô falando com vocês. Que não é barato. E o pessoal faz geralmente com água. Mistura água e leite. Não é só com leite igual a gente vai fazer aqui, não. Agora nós estamos fazendo isso aqui. Eu tô lembrando de bolo de milho. Nossa, eu amo também. Como é que faz dieta desse jeito se eu gosto de todas as receitas, gente? Bolo de milho é bom demais. Eu acho que a gente só fez aqui no canal bolo de milho de latinha. Que é muito mais prático, né, gente? Não tem nem comparação. E é barato também. Mas, já que sobrou uma espiga ali, eu vou fazer um bolinho de milho também pra gente. Comenta aqui embaixo se vocês querem. Que aí eu faço natural. Nossa, aí é outra coisa, né? Fica gostoso. E fácil de fazer também, né? Difícil não. Meus amores, olha que lindo, gente. Aí, assim, não demora não. É rapidinho, tá bom? Depende um pouco da potência do seu fogo aí também. Aqui a gente aumentou o fogo. Foi mexendo bem rapidinho, ó. E aí, já fica nessa consistência aqui. Um cheiro maravilhoso. Uma cor linda, tá? Aí você desliga o fogo. Cuidado pra não queimar. E agora a gente vai deixar esfriar, tá bom? Depois que tiver totalmente frio, aí a gente vai dar prosseguimento aqui na receitinha, tá? Meus amores, voltei. Já esfriou totalmente, tá bom? Fica até mais durinho aqui o nosso milho. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o leite no liquidificador. Aqui tem um copo de gelo, olha só, pra ficar bem geladinho. O leite também tá gelado. E a gente vira isso aqui também e bate bastante. E aí vocês vão ver que delícia que vai ficar. Gente, olha só, depois de bater bem, meu Deus do céu, que delícia. Ficou bom demais na conta. Pode fazer que não tenha erro, tá bom? Eu acho que eu esqueci de falar a quantidade de leite que a gente colocou agora da segunda vez. Eu usei um litro de leite no total. Meio litro antes e meio litro agora. Porém, vai depender do tamanho da sua espiga de milho, quanto tempo exato que você deixou cozinhar. E se você quer mais ralo ou mais grossinho também, tá bom? De 500 a 700, 750 ml de leite na hora de bater agora, vai ser o suficiente. E você vai dosando aí a quantidade que você quer, tá bom? Eu bati com 500 ml de leite bem gelado. Ficou sensacional. Pode virar, mãe. Vira aí na jarra, vira aí no copo. Pra vocês saberem o gosto que tem, gente, é só fazendo aí na casa de vocês. Não tem como só assistir, não. De vez em quando tem que falar, não, a receita de hoje eu vou ter que fazer. E aí vocês fazem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha isso aqui, gente. Você tá doido? O que combina com esse suco de milho aí, mãe? Um pastel? Um pastel assim, né? Pastel de queijo, né? É. Acabou, tá pronto, é isso. Gente do céu. Vocês gostaram? Deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam da receitinha aqui de hoje. Minha tia tá aqui do lado falando que ela é a degustadora. Como é que é, tia? Vou ter que experimentar. Tá aqui do lado esperando e acabamos de gravar ainda. E o pessoal já tá querendo tomar o suco de milho. Fica muito bom, viu, gente? Ó, então agora eu vou mostrar pra vocês também um presente que o vídeo de hoje tá chique. Eu tô chique demais, né? Minha mãe também. Vou mostrar pra vocês um presente que a gente ganhou de Dona Maria. Pera aí, aguenta aí. Gente, olha só. Dona Maria Fiuza mandou aqui de presente pra gente. Dona Maria é uma gracinha, gente. Eu já abri pra ver o que que era, né? Já desconfiava porque ela já mandou uma outra vez. E eu fiquei feliz demais. Muito obrigado, viu, Dona Maria? Obrigado mesmo de coração. Falei com minha mãe que eu não vou dividir dessa vez, não. Vou levar lá pra minha casa. Pode abrir, mãe. Eu mudei recentemente. Mostrei pra vocês em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal. E aí lá em casa não tem muita coisa não, sabe, gente? Tem nem botijão ainda pra vocês terem ideia. Mas eu vou comprando aos pouquinhos. E aí, Dona Maria mandou da outra vez vários tapoer que fala, né? E aí a gente dividiu aqui em casa. Mas dessa vez eu falei que minha mãe vai levar pra mim. Que lá em casa quase não tem vasilha. E eu amei demais da conta. Muito, muito obrigado, viu, Dona Maria? Dona Maria Fiuza, lá de São Paulo, gente. Um beijo pra você e pra sua família, tá? Obrigada de todo coração. Me chama lá no WhatsApp, me manda um áudio. Ela tem meu WhatsApp porque a gente tem os grupos aqui, né? Que aí eu vou responder a senhora, dar uma atenção lá pra você. Muito obrigada, viu? De coração mesmo. Gente, vocês me perguntaram também nos comentários do outro vídeo, lá de casa. Bruna, como é que faz pra mandar uma coisa aí pra sua casa? Uma vasilha, um pano de prato, um negócio que eu faço, que eu vendo aqui? Pode mandar. Vou deixar o endereço aqui na tela, tá? Pode mandar lá pro restaurante do meu pai. Ou pode mandar... E vou deixar aqui na tela e vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então pode mandar lá pro restaurante do meu pai. Vou deixar o endereço aqui na tela e na descrição aqui do vídeo também. Que eu recebo com o maior carinho, tá bom? Tô pensando em fazer chá de casa nova, gente. O que vocês acham? Que aí o pessoal vai lá em casa, já me visita. Eu já ganho as coisinhas que eu não tenho. Acho que hoje em dia não faz isso mais não, né? Não é comum você ver as pessoas fazendo hoje em dia mais não. Comenta aqui se vocês acham legal sim ou não. Ó que bonitinha essa xícara, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha isso aqui. Linda demais. Tem quatro xícaras todas iguais. Da mesma cor e do mesmo tamanho. É um joguinho. Não tem como dividir, mãe. Não tem como dividir, uai. Se não, fica só duas pra cada um aí. Não compensa. Dona Maria, muito obrigada, viu? Obrigado de coração mesmo. Que Deus abençoe, honre e proteja você e sua família, tá? Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Gostado do presente aqui também que eu recebi, mas quis dividir com vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui hoje. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Ó, garrafinha e tudo mais. O que que tá sendo aquele pote ali é de café, mãe? Hã? Aquele pote em preto ali é de café? Preciso de colocar café. Café. Arrasou. Eu amo café. Beijo no seu coração. Obrigada pela audiência. Até o nosso vídeo de amanhã. Tchau.